Música O bairrismo gaúcho é conhecido em todo o país e esse orgulho da terra e das tradições é apontado como uma grande qualidade do Rio Grande do Sul Algo bem comum por aqui, além do chimarrão e do churrasco de domingo e das comemorações da guerra dos farrapos, é cantar o hino do estado De estádios de futebol a celebrações oficiais, se levantar e cantar o hino rio-grandense é quase que automático Mas nem todos se sentem contemplados pelos seus versos Para muitos, ele é ofensivo e racista E mudar de atitude diante de um hino que diz que povo sem virtude acaba por ser escravo tem sido pauta recorrente para a nossa juventude Todos de pé para o hino rio-grandense Música Música Sabe por que não ficamos de pé? Na estrofe do hino, é dito que povo que não tem virtude acaba por ser escravo Muitas pessoas dizem que escravos têm uma conotação mais ampla Sabemos disso Mas se olharmos o contexto histórico do Brasil veremos que o único povo escravizado foi o povo negro E mais, a Revolução Farroupilha foi em parte financiada pela venda de negros escravizados Também é necessário relembrar o que foi feito com os lanceiros negros Pessoas escravizadas que participaram da guerra com a promessa de liberdade Mas ao final foram enganados e uma parcela foi morta no massacre dos porongos Música Para não esquecer, Oliveira Silveira, poeta negro gaúcho e idealizador do 20 de novembro Sugeriu uma alteração na estrofe Povo que não tem virtude acaba por ser escravo Ele sugeriu o povo que alance em virtude A clava quer ver escravo Outras lideranças políticas e intelectuais Também mostraram seu descontentamento sobre o hino E isso não é contado, mas não foi esquecido Para que a manifestação não passasse uma ideia errada Respondemos a nota e publicamos via Facebook Música 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 Explicamos nossos motivos e também encaminhamos eles para o Jornal do Comércio Que até o momento não publicou a nossa resposta Este hino poderia ofender apenas nós cinco Formandos, mas não Ele ofende a todos nós Bom, e esse vídeo aí que a gente acabou de assistir Foi uma resposta que os alunos de uma formatura de 2016 Que foram criticados por um veículo de comunicação aqui do estado Acharam para dar voz aí ao que aconteceu ali Já que eles receberam essa crítica E não tiveram o direito de resposta nesse veículo Para falar sobre isso, a gente tem aqui no estúdio O Horácio de Moraes, que é arquiteto A Jéssica Barcelos, que é psicóloga E o Rafa Rafuage, que é MC O Horácio e a Jéssica estavam nesse vídeo, né? Como é que foi feita essa produção? A Ju, né, que é do Afronta Fabico Que ela nos convidou para participar desse vídeo Porque, como vocês viram, ela não teve direito de resposta A crítica no jornal foi feita na formatura dela, né? Então ela procurou alguns outros alunos negros Que ficaram sentados nas suas formaturas Vou tentar explicar o porquê que essa frase do hino É tão ofensiva para nós, né? Porque o hino fala que quem não tem virtude Acaba por ser escravo Então culpabiliza a pessoa escravizada Então é justamente nesse vídeo A gente explica que, bom, ser escravizado Não quer dizer que tu é uma pessoa sem virtude É, Dorácio, tu estava nesse vídeo Mas tu, na verdade, na tua formatura em 2015 Teve essa atitude sozinho na tua turma, né? Então chamou bastante atenção e viralizou bastante na internet, né? Como é que foi essa tua atitude? Foi uma atitude pensada? Tu já fazia isso quando o hino tocava? Não, não foi uma atitude pensada Eu, quando estava sentado ali naquele momento Eu lembrei que ia ser tocado o hino Não é o hino que eu gosto de lembrar muito Mas naquele momento ali Eu sabia que ele ia ser tocado E eu sabia que, de alguma forma Eu deveria fazer um contraponto naquele momento Já que a gente tem um repúdio muito grande Quanto a um hino que boa parte da população gaúcha considera racista Então eu fiquei sentado Pensei em, talvez, me levantar e não cantar Mas como eu estava na fileira da frente Eu acho que aquilo ia ter um peso maior Por conta da visualização De me verem sentado e não me verem somente não cantando o hino Daí não foi pensado Mas foi uma, acho que é uma boa resposta No momento em que todo mundo se infla Para abrir a boca E falar coisas que de fato constrangem Quem é negro no Rio Grande do Sul E de lá para cá, ou seja, no ano passado E em algumas formaturas no início desse ano Isso está crescendo Inclusive entre alunos brancos Também estão se solidarizando E como tu disseste Boa parte da população considera esse trecho O hino racista E tem esse contraponto então De algumas outras Como usar esse trecho Dizendo outras coisas Que não seja culpabilizando o negro Pela escravização Não tem como pensar em outra coisa Se não em negros escravas E negros sem virtude O hino acaba por juntar esse tipo de coisa Então não tem como tu fazer Uma releitura histórica Para tentar achar outra explicação Então para essa estrofe Tem uma série de mudanças propostas Mas eu acho que a mais ilustre Com certeza é a do poeta Oliveira Silveira O nosso grande poeta Em que ele fala que Negro que a lança e virtude A clava quer ver escravo Ele faz uma Não é uma proposta assim Engena É um estudo em cima Da rima Da métrica também Das palavras E o Oliveira Silveira Sempre foi um grande estudioso Da literatura Um grande poeta E eu acho que Essa alteração Nenhuma outra consegue bater Rafa, tu na tua música Como MC também Tem usado o hino E a trajetória Do negro aqui no Rio Grande do Sul Para tentar reparar isso Sim, até a gente faz Um parâmetro Que o Horácio disse Porque quando a gente Produziu esse DVD Eu quero te entregar de presente Esse é o Manifesto por Ongos Ele teve a participação Da Nayara Que é a filha Do professor Oliveira Silveira E por incrível que pareça Ela é minha conterrânea De cidade ali Ela mora em Esteio Então a gente foi até a escola Onde ela trabalha Fez uma longa entrevista Depois um percurso De bate-papo mesmo Mais informal Da gente poder entender também Tanto a história Mais a fundo do professor Eu conheci o professor Há uns sete anos atrás A história do Oliveira E desde lá A gente pautou então De buscar estudar Como seria também Somar nessa luta Que para além do professor Tantos outros negros e negras Já fizeram também por onde Então a gente reescreveu Na nossa concepção O hino da história Do Rio Grande do Sul E foi Depois a gente pautou De lançar esse material Para dar subsídio Aos educadores Trabalharem a história Do negro nas escolas Porque é algo Que a gente não tem Algo que eu não tive Na minha infância Na minha juventude E se vocês me permitirem Eu quero fazer Essa releitura aqui Rapidinho Acho que para todos Os telespectadores Entenderem o que A gente está falando Mas também para vocês Já conhecerem É assim Uma história Opressora Que não fala A verdade Todo 20 de setembro Eles escondem A crueldade Não clamamos Por vingança Mas queremos Nossas terras Quilombolas E que tenham vergonha E que tenham vergonha E não mascarem E não mascarem A sua guerra Não mascarem A sua guerra Que vocês tenham vergonha E não mascarem Sua guerra Muito bom Eu acho muito Eu acho que depende De onde a gente está inserido E quando chegou Quando chegou nessa frase Ela olhou para trás E disse Entendi E sentou E a partir desse momento Ela começou a ficar sentada Mas em contraponto Eu já tive toda Uma recepção De Ah isso é besteira Ali exagero Não está falando dos negros E como o Horácio mesmo disse Que bom A gente está falando Num contexto brasileiro Então quando a gente fala em escravos A gente vai lembrar do povo negro E o argumento de bom Que as pessoas sempre me trazem esse argumento Mas existiram outros povos escravizados Além do negro Tu só Na minha visão Tu só piora a situação Porque além de estar ofendendo os povos negros Tu está ofendendo um monte de outros povos Sim E é isso Também contextualizar que nós estamos no Brasil E esse hino Ele enaltece uma batalha Onde aconteceu o massacre de porongos Onde a gente Onde sabe Onde tem documentos Provando Que foi uma traição Onde eles Não sabiam o que fazer com aqueles negros Que eles prometeram liberdade Então Quando tu faz um hino Que enaltece essa Essa guerra Que fez o que fez com os negros E ainda coloca uma estrofe assim Tu está falando Tu está ofendendo sim A maioria da população brasileira Que sim Somos a maioria É verdade E contigo Horácio Tu que foi um dos primeiros E de repente Naquele primeiro ano Acabou sendo o foco Dessa discussão Ah, daí Foi amor e ódio Tinha os que amavam E tinha os que odiavam Não tinha muito meio termo Mas eu acho que Essa é uma discussão Que Formatura a formatura Vem se repetindo E vem aumentando A discussão em torno disso Porque A URGS Que é a universidade Onde eu me formei A Jéssica se formou ali também E onde a gente Tomou essa posição Ela insistentemente Continua tocando o hino Coisa que não é muito comum Nas universidades Botar o hino do estado Sim Então Enquanto ela tiver Essa posição De continuar Botando o hino Vai ter gente Fazendo o afrontamento E essa questão Vai só ser cada vez Mais discutida Então Muitas vezes A gente fala Que o racismo Ele é muito fácil Muito difícil Aliás De ser Combatido Porque ele fica Nos entremeios Nas entrelinhas É difícil De materializar ele Por conta dele ser velado Nesse caso O fato De se ter ali Um hino Sendo cantado Por várias pessoas E constrangendo Outras várias Eu acho que isso aí É um bom material Para a discussão E nesse sentido Querendo ou não O hino está ajudando Assim O debate Assim Sim A gente também Teve bem essa relação De amor e ódio Também Muitos apoiaram Essa iniciativa Muitos compartilharam Por isso que Na primeira semana Viralizou Esse clipe Documentário E tudo mais Mas a gente chegou A receber ameaça Inclusive eu tive que ir A polícia Registrar a BO E tudo mais Por conta desse trabalho Então foi um trabalho Que Enfim Gerou essa reação Da galera De consciência De entenderem também O que a gente estava falando E a importância Do que a gente estava trazendo Mas muito mais Nos reacionários Fascistas E tudo mais A própria revolta De saber Que a gente está falando Uma verdade Que isso lá no íntimo Dói Então Inclusive um deles Tinha o brasão Do Rio Grande do Sul Estampado no peito E fez ameaças Enfim Mas para a gente Isso não é problema A nossa missão segue Mas que eu acho O tradicionalismo gaúcho É muito fechado Ou vocês acham Ou vocês acham que De repente Isso Estar nas redes sociais Estar disseminando Isso Possa também trazer Um resultado Que já seja importante Eu sinceramente Não sou tão otimista Ao ponto disso Só que eu acho Que é Como a gente estava falando Se trouxer a discussão Porque como tu disse A gente canta desde pequena Eu cantei por muito tempo Esse hino Levantei por muito tempo Esse hino Sem nem sequer prestar atenção No que ele estava falando Sem talvez nem pensar Que eles estavam falando De uma guerra Porque bom Me ensinaram a cantar Eu estou cantando E a partir do momento Que a gente começa A discutir sobre essas questões De bom Vai começar Ah aconteceu isso Na formatura A Jéssica ficou sentada Na formatura Vai lá e pergunta Para a Jéssica Por que ela ficou sentada Daí É isso A gente vai Um a um Conseguir modificar isso Chegar ao ponto De mudar O hino em si Eu acho que Pode levar Bastante tempo ainda Não acho Que isso seja Para agora Mas eu acho Que chegar Na questão individual Mesmo De bom Eu conversei Conversaram comigo Explicaram Por que achavam Que o hino era racista Eu comecei a entender Comecei a não A não cantar mais Cheguei a ficar sentada Na minha formatura Outros colegas Ficaram sentados O Horácio Outras pessoas Que estão se formando Cada vez mais Tem ficado sentado Existe uma frase Que é racista E eu Enquanto psicóloga Mesmo Essa frase Ela vai Mexer no íntimo Das pessoas De uma forma Implícita As pessoas Não estão percebendo O que elas estão Reproduzindo Mas elas estão Reproduzindo E isso atinge A gente de alguma forma Mesmo que sem querer Eu já vi Algumas coisas Acontecerem Inclusive Minha mãe Nos encheu de orgulho Ela passou na Universidade Federal De Pelotas Agora esse mês Vai fazer faculdade Aos 51 anos de idade Ela falou Depois de 31 anos de idade Vai voltar a estudar Vai se formar E ela me disse Que a música dela De entrar na faculdade Vai ser a versão Do hino Do rafoagem Então Eu acredito Que essa mudança Que a gente está falando De mudança Talvez parta De cada um também Eu acho que cada um Que já adere A essa questão da mudança Já é uma mudança Entendeu? Talvez A gente não precisa Só esperar aquela Grande mudança Se a gente for trabalhando Nas pequenas ações Do dia a dia Eu creio que a gente Ainda chega lá Bom, a gente tem Uma luta E uma caminhada Que fala muito De ancestralidade Dos nossos griots Do respeito aos mais velhos Isso é muito forte Na luta do negro E vocês como jovens Fazendo parte Da juventude Como é que vocês veem A luta aí Dessa galera que está chegando Que está na universidade Que está fazendo rap Na periferia Como é que vocês veem Os próximos passos É, eu acho que dando sequência A essa questão de Partindo do micro Para o macro Mais ou menos Nessa linha Eu acho que quanto mais A informação vai chegando Mais essas pessoas Que ficavam Muitas vezes Cada uma no seu canto Lá Produzindo a sua arte Ou produzindo O seu combate ao racismo Seja lá De que maneira Seja expressa Com a informação chegando Essas pessoas vão começar A se encontrar E hoje Na universidade A gente vê bem isso Antes Era um Dois negros Que andavam Pelo campus Hoje já tem Uma galera Que circula Então as pessoas Se encontram E passam A desenvolver Digamos assim A luta De maneira conjunta E isso vai ganhando E isso vai ganhando Mais força Dá mais força Para o embate Político Que é o que De fato Muda a estrutura Eu tenho visto Vários jovens griots Hoje em dia Um exemplo é Está aqui essa galera Mas Amigos de amigos Também é uma galera Que muitas vezes Quando a gente fala em griot A gente sempre imagina Um tiozinho de cabeça branca Mas a gente sabe Que o próprio rap A cultura hip hop Trabalha com a palavra Trabalha com a escrita Trabalha com a oralidade É uma questão que Também temos a nossa parte griot Por mais novos que sejamos Mas Mas eu vejo várias pessoas Jovens também Que estão se empenhando Através de informação De buscar informação De buscar a verdade De buscar coisas Que não foram passadas na escola E que talvez A gente Sofreu com esse processo De ficar um Um limbo ali Da gente não ter informação Tanto é que a Jéssica falou Que por muitos anos Cantou o hino Sem compreender O que estava falando Isso aconteceu comigo Aconteceu com vários Mas eu vejo que a galera Está buscando essa informação E a gente está Revertendo esse processo Inclusive nesse sentido Vocês estão construindo Uma casa do hip hop Exatamente A casa do hip hop Ela vem acalhar Justamente nisso também Da gente poder acelerar Esse processo de formação E informação à juventude Porque vamos supor Eu com meus 28 anos hoje Fui lançar esse trabalho Com 28 anos de idade Então já poderia ter lançado Com 15 Com 18 Com 20 Demorei tanto tempo Mas foi o processo Que eu levei para amadurecer Para conhecer Mas eu não quero Que essa juventude De agora Leve seus 28 anos Para lançar um trabalho Ou começar a contestar Propor mudanças Então cada vez mais Que a gente vai compartilhando A informação E como é que vai ser A casa do hip hop A casa do hip hop Ela é um espaço gigante Estava conversando com o Horace Que é arquiteto Que é um espaço de Já estamos juntando força Já com certeza Ele tem 1500 metros quadrados O espaço É um espaço gigante No centro de esteio E tem um imóvel De 500 metros quadrados A gente vai ofertar oficinas Dos quatro elementos Da cultura do hip hop Que é grafite DJ, breaking Que é a dança E o MC Mas vamos ter oficinas adicionais Como teatro Cinema Capoeira Boxe Dentre outras coisas lá Espaços de formação A gente vai ter uma bebeteca Que é voltada Um espaço de leitura A crianças e adolescentes E o interessante Dessa parte Da biblioteca Da biblioteca É que a gente fechou Com uma senhora de Viamão A dona Ivonilda Que ela tem um acervo Da história do negro No Rio Grande do Sul Com mais de 30 mil livros Em Viamão Isso Só da história do negro Eu não conhecia isso E a gente conheceu E ela então está cedendo Essa biblioteca Para ir para a casa do hip hop E a gente está Num processo de construção De uma quadra poliesportiva Que vai ser um espaço bacana Que vai fomentar a cultura Esporte E serviços Além de todos São gratuitos Mas duas frentes Que eu acho que vão fomentar bastante Que é um estúdio musical De graça Gratuito E um centro de inclusão digital De graça também Para a galera Com 20 computadores Teve a parceria do Banrisul Através do Departamento de Política Para a Juventude Aqui do Estado Então a gente está articulando Para que lance em agosto Agosto é o mês internacional Da juventude Tem todo um apelo Porque Uma simbologia Porque foi no mês de agosto De 2012 Que a gente iniciou o debate Da casa do hip hop Lá atrás Então tem todo um contexto Foi uma grande vitória Não só do hip hop Eu vejo que dá Do movimento cultural Dos negros Das negras Enfim De todos que estão produzindo Algo de bacana E construtivo Aqui para o Estado E tu Jéssica Qual é a tua visão Em relação a essa juventude Olha Eu acho Muito incrível O que tem acontecido Assim Da juventude E Que a gente possa conversar Sobre isso Sem que seja ofensivo Para os nossos ancestrais Porque Se não fossem nossos ancestrais Nós estaríamos aqui E Nossos ancestrais Eles combateram o racismo Em várias frentes Eu sou uma psicóloga formada Pelas cotas Eu sou cotista E se não fossem Os meus ancestrais Lutando pelas cotas Eu não estaria aqui hoje Então Só E Com as cotas Teve uma entrada Na universidade Cotas Para a Uni Entre várias outras políticas De ações afirmativas Teve uma entrada Na universidade De uma quantidade De negros muito grande Só que a gente A gente entrou Na nossa universidade Eu pelo menos Entrei muito nova E acabei levando um susto Porque bom Eu sempre soube Que racismo existia A minha família Sempre me apoiou Em relação a isso Sempre fez eu ter orgulho Da minha cor Mas Entrar num mundo Onde a maioria das pessoas São brancas Era uma novidade Para mim E a gente chega E não é só a questão Do teu colega ser branco A questão é que As teorias são brancas Os professores são No colégio Eu não tive muitos Professores negros Inclusive Tive uma Que me inspira até hoje Que é a professora Vera No meu fundamental Que hoje eu entendo Por que eu me identificava Tanto com ela Sim Mas A gente chega na universidade As teorias são brancas As questões Que os professores fazem São questões dadas Que nós não conseguimos entender Por que ela é tão dada Então Entrar na universidade Ela acaba se tornando Também uma violência É importante Nós temos que estar Na universidade Para a gente poder Chegar nesse ponto De eu chegar Chegar na formatura Sentada no hino Poder conversar sobre isso Estar hoje aqui Conversando contigo Num programa relacionado A questão do racismo Mas não deixa de ser Algo violento Porque Os professores fazem perguntas Também sem perceber Por ter um racismo estrutural Onde o branco Também não consegue enxergar O quanto que ele está sendo Violento às vezes Então fazem perguntas Onde tu acaba Te sentindo menos Tu te menospreza Através do outro E estudando na universidade De psicologia Tu vê O quanto a universidade Não está preparada Para isso Porque ele não consegue entender O quanto que a saúde mental Daquele aluno É prejudicada Através dessas questões Através De Exigir coisas Que talvez A gente não tem como Pela questão De onde a gente veio mesmo A maioria A maioria vem da periferia Professores não entender Que a gente não tem dinheiro Para a passagem do ônibus Geralmente é a primeira geração A estar numa universidade Ou seja A gente não tem um pai E uma mãe para dizer Como é que vai ser lá dentro Exatamente O meu pai Ele entrou junto comigo No mesmo ano Que eu entrei Eu, a minha irmã E meu pai Entramos no mesmo ano Em 2009 Era o segundo ano das cotas Então Também tinha pouquíssimos negros Dentro da universidade E A gente Eu acho que tem que valorizar Essa juventude Que vem vindo Porque Eles estão lutando Teve Aquilombamento Dentro da universidade Teve várias questões Para a luta das cotas Existem organizações Dentro da universidade Para que os negros Consigam se sentir mais acolhidos Entre os alunos Mesmo Mesmos Então É importante Que a gente valorize A juventude que está aí E a gente saiba Que valorizar a juventude Não é esquecer os ancestrais Porque sem os ancestrais A gente não teria feito nada Então é importante Que a gente valorize Nossos pais Nossos mães Nossos avós E nossos ancestrais De forma geral Assim Nossos avóis Nossos avóis Nossos avóis Nossos avóis Nossos avóis